Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Não consegui gravar antes pra vocês, passei o dia bem enjoada, mas agora tomei um café, tô um pouco melhor. E já são quase 5 da tarde, daqui a pouco a gente tá indo no mercado fazer as compras, então eu vou gravar pra vocês. Até por isso que eu não fui tanto pra gravar durante o dia, que eu não fiz quase nada. E daí, como eu já ia gravar de noite, eu pensei assim, ah, então eu vou tirar o dia pra tentar não me mexer muito, sabe assim? Fiz as coisas de casa, claro, né, que a gente, dona de casa, não tem muito o que fazer a respeito disso, mas não gravar assim pra relaxar um pouquinho. Vou encher a minha garefinha. E eu tô indo no mercado do jeito que eu mais gosto, com a pia limpa. Consegui até secar e guardar a louça. Surpresa, meu marido! Olha a bolsa. É a bolsa e a boneca. Olha a bolsa e a boneca. Chegamos! Vamos começar pegando já aqui no corredor dos básicos o arroz. R$3,49. Feijão carioca eu tenho, eu só não tenho vermelho e preto, mas eu vou levar só o preto mesmo. Vou levar, acho que o caldão, vai levar o caldão, R$6,89. Já conheço. Se eu não me engano, o caldão é de Santa Catarina. Vou levar dois açúcares, R$3,29. O trigo que tá em promoção não tem mais, mas eu vou levar o rosé sol, que tá R$3,64. Esse mês também vou levar o trigo pra Kibe, R$2,39. O trigo que tá em promoção não tem mais, mas eu vou levar o trigo prai, mas eu vou levar o trigo prai, mas eu vou levar o trigo prai. Não tenho meu limpa-vidro de novo. Tentar ver em outro mercado. Ou vou limpar com álcool 70 mesmo, porque também o preço do álcool 70, né gente? Comprar só álcool mesmo pra limpar tudo. Café Bom Jesus, tá com uma promo boa. R$11,89. Preço bom. Música 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 Chegamos, eu já quero aproveitar Pra te mostrar o que foi que a gente comprou De geladeira que eu preciso guardar Eu vou fazer minha bebê dormir, né? E amanhã eu volto pra te mostrar o restante, tá? Ó, de geladeira Compramos iogurte Massa de lasanha Salsicha, presunto Ervilha Dois requeijão Bisteca de porco Bacon Leite fermentado Três pacotes de frango Queijo parmesão Cream cheese Nata Manteiga, compramos três E carne moída Agora eu vou fazer essa criança dormir Vou alimentar essa E amanhã eu volto Bom dia, gente Com chuvinha Meu vizinho tá fazendo bastante barulho Massa, uma chuvinha bem delícia Dá uma paradinha agora Mas tá caindo aquela chuvinha bem fininha Uma delícia Mas bora pras compras Gente, eu vou começar com o café Que eu comprei um pacote E eu tive que abrir hoje Porque a gente tava só com o meu descafeinado E o descafeinado é bem mais caro, né? Daí eu já abri já pra usar Pra não gastar muito descafeinado Porque na gravidez A gente tem uma quantidade de café Pra tomar por dia, né? Se eu não me engano É duas xícaras Então, de manhã Como eu faço café pro Xande também Daí eu faço café normal Mas de tarde que eu tomo sozinha Daí eu faço descafeinado Por causa da quantidade de cafeína lá, né? Pro bebezinho Agora deixa eu te mostrar o restante Compramos uma coisa de ovos Inclusive, em um dos últimos vídeos Que eu tava botando os ovos nos organizadores Uma amiga falou Grace, não lavo ovo Eu vejo que vocês lavam ovo Eu lavava, gente Não lavo mais Aprendi com vocês Por conta da proliferação de bactérias, né? Então eu não lavo mais Se tava com a aparência de ter sido lavada Às vezes eu suado da geladeira, né? Mas eu não lavo mais, não Ah, eu aprendi com vocês isso Mas comprei também, ó Vagem, limão, alho Maçã Laranja Chuchu Cenoura Caqui Cebola roxa Rúcula Abacate Alface crespa Pimentão Alho Poró Comprei três Porque eu vou fazer uma receita Amanhã, eu acho Ou domingo Abacaxi Tomate Tá bem maduro Perfeito pra fazer molho de tomate E Maracujá Que, meu Deus, gente Eu ando com vontade de comer maracujá Coisa com maracujá Daí comprei E o tomate Fazer o molho de tomate em casa, né, gente? Que vocês viram o que aconteceu com aquela empresa Fugine lá Misericórdia, né? Agora deixa eu te mostrar as coisas de banheiro Lavanderia Que não tem muita coisa Pra falar bem a verdade, gente Teve coisas que eu deixei de comprar Assim, vou usar outras Porque achei um preço alto O koala Que eu era acostumada a comprar Tava 15, 16 reais Sim Não comprei Porque eu tenho desinfetante Então vou usar só o desinfetante mesmo Porque achei muito caro Apesar de render, né? A gente usar gotas, né? Mas mesmo assim Achei muito caro Não comprei não Mas comprei Papel higiênico Isso aqui é papel toalha Shampoo, condicionador Esponja Também comprei essa daqui Não comprei aquela outra aqui Sou acostumada a comprar Comprei até um pacote de sabonete Já abrimos Porque tinha acabado Então eu já botei lá no lugar Esse aqui é da Rexone Vinha em 6 unidades O nosso sabão Comprei o refil Daí o brilhante Tava com preço bom É uma marca boa também Eu gosto E dois detergentes E de lavanderia também Comprei o saco de lixo Que daí é o grandão, né? E o pra lixeira menor Vinagre que eu uso muito E o álcool 70 Que também achei que aumentou bastante, gente Gente, compramos suco de uva A gente acaba comprando 3 Porque sai mais barato, né? Acima de 3 unidades Já que a gente vai no atacadão Agora deixa eu mostrar o restante aqui pra vocês De tempero eu comprei Canela Pau, casca Tá escrito em casca Cebola ali, sal Timitur e orégano Eu gosto de comprar esses temperinhos Na loja de produtos naturais ali, né? Só que quando eu passei Estava fechado Então comprei no mercado mesmo Porque não tinha nada em casa Nem orégano tinha em casa A gente gosta tanto de temperar essas coisinhas Fica tão gostoso Daí comprei pão Comprei esse aqui sem casca Porque quero fazer uma torta E daí eu já comprei sem casca Porque se a gente compra com casca Vai cortar Desperdiça um monte o pão, né? Comprei esses 7 grãos Essa semana passada Eu fui na consulta Daí ela me indicou Porque ele tem mais fibra, né? Eu não sou muito de comer pão integral Mas esses aqui tem mais fibras E pra gravidez é bom Porque, gente, prisão de ventre Coisa triste da vida da gente Açúcar Trigo Feijão preto Esse aqui tava mais barato Do que o outro que eu ia pegar Então a gente deu uma olhada nele aqui Parece ser bem bonzinho E peguei ele Pra gente testar Um extrato de tomate A granola Comprei uma pequena mesmo Arroz Espaguete Também pegamos um Tava com preço bom lá Porque marcas assim Às vezes a gente até É acostumada a comer e tal A comprar Mas, gente Mês que a gente tá economizando A gente evita, né? Marcas muito caras Coisas muito caras Amendoim Trigo pra quibe Essa bolachinha aqui Eu lembro muito da Bia A Bia Menezes Quem não acompanha o canal dela É um canal maravilhoso E ela sempre mostra a bolachinha lá Então comprei Pra experimentar Porque tava na promo também E vem bastante bolacha Porque ele é um ursinho pequenininho Daí Três de milho Um suco concentrado Duas gelatinas Creme de leite Leite condensado Uma caixinha de nozes Pepino Azeite Óleo Chocolate branco Que eu vou fazer uma sobremesa E batata palha Lembrei de outra coisa Que eu também já abri Filtro de café Porque também tinha acabado Aqui em casa E é isso, gente A gente Eu acho que a gente conseguiu Economizar bastante Assim, algumas coisas Eu comprei algumas coisas Que não é Não são assim Necessárias, né? Que são até um pouquinho Fúteis, assim Como uma bolachinha Um pacotinho De nozes Que são coisas Que a gente consegue Sobreviver Um pacote de amendoim Coisinhas assim Mas no geral Muita coisa a gente não comprou Que é um pouco mais caro Pra dar uma economizada Como eu falei Eu acho que eu comentei No último vídeo Que a gente precisava Economizar esse mês E a gente não vai Economizar só na comida Que não adianta A gente tirar da comida E gastar com outras coisas A gente vai economizar No geral Porque a gente voltou De férias, né? E daí geralmente Você recebe Antes de sair de férias Quando você volta Você não recebe salário, né? Todo mundo recebe Menos você Normal Toda vez que pega férias É assim Então é só a gente controlar mesmo Porque gasolina Comida São o que a gente chama De contas variáveis, né? Então varia conforme você gasta Você gasta Você paga Diferente de água Luz E contas que são Fixas da casa, né? Então é isso Eu vou Mostrar pra vocês Quanto que eu gastei Tudo isso Que eu mostrei pra vocês A gente gastou 709 reais Deixa eu aproveitar Já e mostrar pra vocês Essa caixinha Que chegou da isla, gente A isla sementes, né? Que eles mandaram Uma novidade Obrigada, meu amor Ficado no meu ladinho Esses Kits de cultivo Microverdes Achei bem legal Eu já tinha visto Esses microverdes E no Instagram, né? O pessoal usa pra Às vezes Colocar por cima da comida Ele é bem nutritivo Dá pra você Colocar também Omelete Essas coisas assim Achei bem legal Ah, até aqui tá escrito São excelentes alternativas Para acompanhar Risotos Carnes Omelete Sanduíches Saladas E muito mais E eles ficam assim Ó, bem pequenininho Parece aquela comidinha de Eu acho que é gato, né? Que o pessoal faz Ó, e veio assim Vem três tipos Desse microverde E aqui dentro Eles dizem que tem Um kit de cultivo Vamos abrir juntas Gente, olha que legal Essa embalagem aqui Vira a bandeja Cadê a bandejinha? Tinha uma foto aqui Em algum lugar Que eu vi Aqui, ó Tá vendo ali? A embalagem Você abre, ó E ela vira a bandeja Daí vem o substrato Aqui dentro dessa caixinha Você coloca o substrato E vem dois tipos De microverde Esse daqui Veio a couve E veio a mostarda Gente, quero plantar Daí aqui na caixinha Deixa a mamãe mostrar, filha Vem como você Regar Tudo isso, né? Ai, amei E gente, veio uma eco bag também Olha que eco bag linda Eu amo eco bag Essa aqui É muito linda Amei Vamos comer melhor Ó, nessa caixinha roxa Aqui veio a rúcula E o repolho Na caixinha verde Veio agrião E rabanete Vou deixar o site da isla aqui Pra quem tiver interesse, tá? Da isla sementes Que daí talvez Se você estiver procurando, né? Se interessou Você pode ver Onde é que vem de perto de você E é isso, gente Agora eu vou Dar café pro sineném E vou também Organizar minhas compras E guardar E vou gravar outro vlog Pra vocês Um beijo Deus abençoe A gente se vê no próximo vídeo Ó, tá mandando um beijo Tchau Tchau Tchau